MÚSICA A 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 Livre batido, a bola sai, aplaude. A função do desenvolvimento da jogada. A bola sai cruzamento, o Andriu agarra a segunda. Esta é, excepcionalmente, o Gil acaba por conseguir, percebeu este. Este é o melhor registro da primeira liga. Chega Andriu. Em termos de... Só temos aqui um termo de comparação. O Condeira tem mais 25 gols sofridos que o Gil, isto é muita coisa. Santíssimo, está uma vencedora por parte do Condeira também. Daniel dos Anjos, o Ruben Fernandes. Muito sozinho, é fácil de parar. Eu diria que é quase sempre fácil de controlar. Despedidas também. Que equipa está? Ui, 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 Rafael Barbosa agora a tentar surpreter. Torque Carvalho foi expulso logo na fase inicial. E mesmo assim o Gil empatou este. É verdade, há dinâmicas muito interessantes. Estou muito bem identificado. Tendo em conta que nem ninguém é percebido. Muito bem, o Nuno Santos. Vai para dentro. O Sarabi encaixa o jovem guarda-redes Andriu. Falhou o remate, mas agora pode tentar. Em melhor posição. O Pablo do Sarabónica, o pé esquerdo, tentou ali dar uma de clareza. É, revela-se o mal. Chutou no ar. Agora a bola pode entrar com perigo em Linardo Ruiz. Andriu sai da baliza, resolve com os pés. Brinho. Agora André Franco. Joãozinho faz o cruzamento. Andriu taca na bola e acaba por serem portenta. E daí se achou Ril e Rosi. Desculpe, que é um de colores de colores. Escolar o atorado. Otavio. Tinha. Opeza e estrago. Tocie, no, tocie no. Tocie no, vrã da frente. Vrã-tata, vrã-tata, propadna. 20 minutos. E bez o dar ao vrã-tata. Sa futebolista na Porto. Mais uma boa combinação para Porto. O dar para o diagonal, o pita Francisco Consisao. Paremi. Centro-de-se na casa do Topole. Outro-de-se na toca, vrata de Ovi. Tenta apontar a frente, a investida aqui no corredor, direita. E teve vir de lá a atenção do guarda-redo centro. Era Diogo. Lava no meio, Rashid. Remato de Rashid, defesa de Andriu. Com o remato do jogador Irak. Garra Andriu, estava a ser apertado por Mansur. Depois também de um erro de Soares Dias aos 8 minutos. Bola agora para Andriu, a conseguir amarrar. Foi e fica, boa bola. Recebe também agora Diogo Gonçalves. Ajeita um topzinho, o passo para Grimaldo. Vai sair o remato, atirou. Andriu, defende. Amorteceu ali para... Vai efetuar. Jogo 302 do Benfica. Meio terpenteu, depois Atamendi. E sai Andriu, agarra a bola. Lá vai para o canto espanhol. Canto aberto, bola perigosa. Atenção, cabeceamento. Agarra. Andriu, foi Vertonghen. Pedindo à equipe que procure o golo. Aí está o cruzamento para a área. Perigoso para o Bernardo. Defesa. Atenção. Atenção. Atenção.